Mesmo nas situações aparentemente mais inaceitáveis e dolorosas, existe um profundo bem. Dentro de cada desgraça, de cada crise, está a semente da graça. A história mostra homens e mulheres que, ao enfrentarem uma grande perda, doença, prisão ou a ameaça de morte iminente, aceitaram o que era aparentemente inaceitável e, assim, encontraram a paz que vai além de toda a compreensão. Aceitar o inaceitável é a maior fonte de graça que existe. Há situações em que nenhuma resposta ou explicação satisfaz. Nesses momentos, a vida parece perder o sentido. Quando você aceita plenamente que não sabe, desiste de lutar para encontrar a resposta usando o pensamento de uma mente limitada. Ao desistir, você permite que uma inteligência maior atue através de você. Até o pensamento pode se beneficiar com isso, pois a inteligência maior flui para dentro dele e o inspira. Às vezes, entregar-se significa desistir de querer entender e sentir-se bem com o que você não sabe. Há muito sofrimento e tristeza quando você acha que cada pensamento que passa por sua cabeça é verdadeiro. Não são as situações que causam infelicidade. São os pensamentos a respeito das situações que deixam você infeliz. As interpretações que você faz, as histórias que contam para si mesmo é que deixam você infeliz. As coisas em que estou pensando agora me deixam infeliz. Se você conseguir constatar isso, você não se identifica com esses pensamentos. Quantas vezes durante o dia, se você fosse verbalizar sua realidade interior, teria de dizer Não quero estar onde estou. Como é sentir que não quer estar onde está? Num engarravamento, no seu local de trabalho, na sala de espera do aeroporto, ao lado de determinadas pessoas. É verdade que é ótimo conseguir sair de certos lugares e às vezes é a melhor coisa que você pode fazer. Mas em muitos casos, você não tem possibilidade de sair. Em todos esses casos, o não quero estar onde estou, não só é inútil, como prejudicial. Deixa você e os outros infelizes. E já foi dito, aonde quer que vá, você se leva. Em outras palavras, você está aqui sempre. Será que é tão difícil aceitar isso? Você precisa criar um rótulo para tudo o que sente, para tudo o que percebe, para toda a experiência? Precisa ter uma relação de gosto e não gosto com a vida? Mantendo um conflito quase ininterrupto com as situações e pessoas? Ou será que é apenas um hábito que pode ser rompido? Não é preciso fazer nada. Basta deixar que cada momento seja como é. O não reativo e habitual fortalece o ego, o eu autocentrado. O sim o enfraquece. Seu ego não é capaz de sobreviver à entrega. Reclamar e reagir são as formas preferidas da mente para fortalecer o ego. Para muitas pessoas, grande parte da atividade mental e emocional consiste em reclamar e reagir contra isso ou aquilo. Procuram fazer com que os outros ou as coisas estejam errados e só elas estejam certas. Estando certas, elas se sentem superiores e assim fortalecem o seu ego. No entanto, essas pessoas estão apenas fortalecendo a ilusão do ego. Pare um pouco e pense. Você tem esses padrões de comportamento? Consegue reconhecer a voz em sua mente, que está sempre reclamando e apontando os outros como culpados? O eu, autocentrado, precisa do conflito para fortalecer sua identidade. Ao lutar contra algo ou alguém, ele demonstra para si mesmo que isto sou eu e aquilo não sou eu. É comum que países, tribos e religiões procurem fortalecer sua sensação de identidade coletiva, se colocando em oposição aos seus inimigos. Quem seriam os crentes se não existissem os que não creem? O agora é inseparável da pessoa que você é no nível mais profundo. Muitas coisas podem ser importantes na sua vida, mas apenas uma tem importância absoluta. É importante vencer ou fracassar aos olhos dos outros. É importante ter ou não ter saúde, estudar ou não estudar. É importante ser rico ou ser pobre. Certamente isso faz diferença na sua vida. Sim, tudo isso tem uma importância relativa, mas não absoluta. Existe algo mais importante do que todas essas coisas. É encontrar a essência do que você é para além dessa entidade de curta duração, que é a noção personalizada do eu. Você não encontra a paz reorganizando os fatos da sua vida, mas descobrindo quem você é no nível mais profundo. A reencarnação não ajuda se na próxima encarnação você continuar sem saber quem é. Toda desgraça do mundo vem de uma noção personalizada do eu ou do nós. Essa noção encobre a essência de quem você é. Quando você não se dá conta dessa essência interior, acaba sempre causando algum tipo de desgraça. É muito simples. Quando não sabem quem é, você cria um eu na mente para substituir o seu lindo e divino ser e se agarra a esse eu amedrontado e carente. A partir do momento em que faz isso, sua grande força motivadora passa a ser, proteger e valorizar essa falsa noção do eu. A partir do momento em que faz isso,